O rei Big Doc está com a nova companheira. É a nova água de esteira que rebatei esteira para ele, porque essa semana lá no Parque Bizerra Marinho correu três cenas, e os três boi que ele perdeu foi por causa que o boi levantou fora. Porque alguns animais são assustados com o boi, e ele não quer proteger nas faixas, e como o Ricardo Braide já comprou outro animal, é uma potra, com oito anos mais ou menos, é uma égua filha do Mr. Barpar Bill, é um ótimo cavalo que é o pai do alemão Eternal Bill, o cavalo que Verdinho Silva corre. Uma égua sensacional, vocês vão ver aí no vídeo, égua sensacional que corre dos dois lados, o nome dela é a Maid Fred, uma ótima égua de esteira que ajuda a derrubar cada touro no chão. e é a nova proposta para o Ricardo Braide, é para o grupo Braide de vaquejada, que olha as carreiras dessa égua, uma ótima égua, olha como ela tem agilidade, como ela tem força e tem habilidade. Já bateu esteira para vários animais, principalmente para esse cavalo, o J. Barpar Bill, que juntos se classificaram até no ponto do futuro, é um ótimo animal mesmo. E comenta aí embaixo, o que vocês acham que esse animal vai dar certo ou não, porque o rei Big Dog já é bom, imagina com a Maid Fred, vai ser melhor ainda. E a estreia vai ser lá no Parque J. Galdino, em Surubim, com mais de 720 mil reais de prêmio, e cópia de um príncipe de vaquejada. E galera, o Dalvano Almeida já correu nessa égua de esteira, e olha o touro que eles conseguiram botar no chão. É uma égua 100% comprovada nas pistas de vaquejada. Além de ser nas pistas de vaquejada, imagina ter um filho com o rei Big Dog, viu galera, vai ser show. Tchau.